Raquel Landim já está conosco aqui exatamente para explicar como é o funcionamento da Eletrobras atualmente. Aliás, a Eletrobras que teve lucro bilionário, né Raquel? Bem-vinda. Boa noite para você. Boa noite, Elisa. Boa noite, Evandro. Eu preparei aqui umas talinhas para a gente entender o que é essa gigante chamada Eletrobras. Na nossa primeira tela, as empresas que formam a Eletrobras. A Eletrobras é uma holding de várias companhias. A Eletrosul, a Chesp, a Eletronorte, a Eletronuclear, que tem Angra 1 e Angra 2, Furnas e 50% da Itaipu e Binacional. Todas essas companhias reunidas formam hoje a maior empresa de geração e distribuição de energia do Brasil. Na nossa segunda tela, a gente consegue ver alguns desses números. Olha, são 105 usinas, 36 hidrelétricas, incluindo aqui Belo Monte, a gigante feita ali no norte do país. 10 termoelétricas, as duas termonucleares, 20 usinas eólicas, um setor, uma fonte de geração de energia que cresceu muito, e uma usina solar. Ela teve um lucro no ano passado de 5 bilhões e 700 milhões de reais. A Eletrobras, que estava praticamente quebrada até o governo Temer e foi toda saneada. Como eu estava falando, olha, ela tem 28% da geração de energia do país e 40% da transmissão. A transmissão são as linhas que levam energia de um lugar para o outro. As linhas da Eletrobras são suficientes para dar uma volta e meia em torno do planeta. Nossa, interessante. Opa, desculpa, sim. Pode seguir. Não, interessante a gente visualizar tudo isso para ver a grandeza do alcance, o quanto a energia eólica já vem avançando, apesar de poder avançar muito mais, e o tamanhico de nada da energia solar, que dizem que é algo muito bom, mas que pode ser muito caro e tudo mais, o Brasil acaba não investindo tanto. Mas a grandeza mesmo da Eletrobras e o tamanho desse tipo de negociação, né? É uma empresa gigante. O governo está pretendendo arrecadar nessa capitalização, levantar em pelo menos 30 bilhões de dólares. E rapidamente, Raquel, quanto mais cedo eles conseguirem resolver esses trâmites que o Theo mencionou, maior seria a lucratividade ou as ofertas em torno dessa privatização? Agora o processo é um processo financeiro, Evandro. Você tem que montar, oferecer a empresa para os investidores, conseguir o aval do regulador aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, amarrar todas essas pontas para finalmente fazer a oferta. O que as pessoas envolvidas nessa negociação, em todo esse preparo, nos dizem que o ideal é fazer isso até junho, porque depois nós entramos em período eleitoral e durante as eleições, quando um país emergente como o nosso se aproxima das eleições, inclusive alguns fundos de investimento nem permitem que se participe de um projeto como esse. Então, o governo agora que conseguiu todos os navais tem que correr contra o tempo, porque é uma operação complexa. Então, o governo agora que conseguiu fazer isso até junho.